Música Pois é pessoal, estamos de volta com o primeiro Itarara Esportes do ano e seguindo esse bate-papo com os amigos Michel Bruno e Anche Itarauja agora destacando as competições nacionais que no primeiro bloco a gente já falou sobre o basquete, o NBB mas agora falando sobre Série C, Série D não foi ano bom nem para 13, nem para Campinense, nem para Botafogo, nem para Atlético como é que vocês analisam isso aí? É, na verdade o ano foi ruim, principalmente para o futebol de Campina Grande se tratando do desempenho de 13 Campinense em competições nacionais o Campinense a gente falou em competição regional também mas em competições nacionais foi um ano terrível porque o Campinense se esperava muito, principalmente depois dessa história da empresa que foi gerir o futebol e anunciou muito jogador de nome e até contratou demais uma carrada de jogadores aí veio aquela falsa expectativa de que não, o investimento é para subir aí veio o 13 que na verdade você vê aquele discurso ah vamos, estamos com o time, o nosso projeto é para a Série B e o 13, esse ano diferente dos outros, entrou com a base na competição porque a base campeã estadual logo começou o campeonato então tinha uma expectativa melhor a minha expectativa era que ele se mantivesse não a questão de subir para a Série B mas se manter na Série C até que era o melhor que podia acontecer para o 13 mas infelizmente o futebol de Campina caiu e aí meu amigo, essa história de Série D para você voltar para a Série C a gente já sabe como é que é eu acredito, eu sempre comento o seguinte que da Série A para a Série B do campeonato brasileiro é um degrau da B para C são uns 5 ou 6 degraus e da C para D aí coloca uns 4 lances de escada já não é mais nem degrau porque é uma diferença muito grande e eu concordo com a Chieta, eu acho que o desempenho do futebol paraibano em competições nacionais ele foi muito abaixo daquilo que se imaginava Campinense e Atlético sequer passando de uma primeira fase de uma Série D uma Série D com um formato diferente mais jogos, você tinha a possibilidade de perder um jogo e se recuperar posteriormente mas o Atlético até teve chance chegou na última rodada o Atlético ainda teve um pouco de mais chance do que o Campinense na última rodada, se empatasse com o Globo se classificaria e terminou sendo goleado lá em Ceará Mirim e o Campinense já chegou na última rodada eliminado 13 Botafogo eu acho estranho obviamente que a gente entenda o lado do torcedor mas o torcedor achar que saiu vitarioso porque rebaixou um adversário uma final ao contrário você vê 13 Campinenses hoje disputando uma final às aversas decidindo numa última rodada de Série C quem não vai ser rebaixado dos dois então foi um final em termos de futebol profissional porque se a gente for falar de categorias de base aí a gente tem que lembrar do desempenho da Pere Lima na Copa do Nordeste Sub-20 foi a coisa boa do ano foi a coisa boa do ano e aí a gente tem que parabenizar o pessoal da Pere Lima o Dinho o treinador da equipe era o Dinho o ex-lateral direito então assim, eu acredito que mesmo sendo categorias de base mas foi o que deu um alento no final do ano ao futebol paraibano eu dizia o tempo todo durante a Série C que a pior coisa que podia acontecer para o futebol paraibano era o Botafogo e 13 chegarem na última rodada decidindo para o rebaixamento e foi o que aconteceu e estavam se encaminhando isso infelizmente mas assim houve muitas chances para que fosse essa vitória o 13 mesmo teve chance demais para chegar na última rodada sem precisar daquela agonia toda mas enfim para o futebol paraibano não teve coisa pior como o Michel falou o torcedor do Botafogo achou a coisa melhor do mundo o torcedor do 13 tivesse escapado também acharia mas na verdade é que a gente tem que pensar como o futebol do estado isso foi terrível muito ruim agora só rapidamente falando também sobre o futebol o que é que vocês esperam de 2021 agora para todos os clubes principalmente os que vão participar de competições nacionais o que é que vocês têm na mente sobre isso? olha campeonato paraibano pelo menos já tem uma coisa diferente para se discutir porque todo ano vem aquela mesma discussão vai ter estádio não vai ter estádio pelo menos está se discutindo aí se vai ter campeonato se não vai ter campeonato se vai ser no segundo semestre vai ser então já é uma conversa diferente para o pessoal do calçadão ali ter o que conversar porque essa coisa de estádio vai ter não vai ter isso aí já já é mais velho do que tudo é eu acho que o mais complicado é você começar o ano hoje o primeiro dia do ano a gente não sabe muita coisa a gente vive ainda uma incerteza muito grande a gente não sabe quando é que vai ter público no estádio a gente não sabe é uma série de interrogações ainda em relação a esse ano de 2021 a gente espera que o ano seja diferente mas que vai ser um ano difícil vai principalmente para os times aqui de Campina Grande o Botafogo eu não tenho conhecimento assim para saber financeiramente como está o clube está com a nova diretoria é um clube só lá em uma pessoa que tem o apoio da capital é uma situação diferente aqui em Campina a gente sabe que a situação de 13 campinenses é difícil e a gente espera que eles consigam driblar essas dificuldades e tenha um ano proveitoso é tudo o que a gente espera vai trabalhar para isso até porque o Botafogo tem um calendário melhor tem uma série C de campeonato brasileiro teremos quatro equipes da Paraíba na série D é na série D é Souza são três são três Souza, três e Campinense quatro não, três 13, Campinense e Souza agora devem cair no mesmo grupo não sei como é que vai ser isso se for o formato desse ano os estados que tinham três times esse ano ficaram dois em um grupo e um em outro ficaram sempre dois de cada estado no mesmo grupo por exemplo no Rio Grande do Norte América e Globo estavam no mesmo grupo do Ceará Floresta e Guaraní de Sobral estavam no mesmo grupo Campinense e Atlético Campinense e Atlético no mesmo grupo então dois devem ficar e um como são três um em outro grupo aí esse um que fica no outro grupo esse grupo pode cruzar pode cruzar no outro do mesmo estado lá na frente que sai de um grupo desse outro grupo 13 Campinense ainda tem Copa do Brasil 13 Botafogo Copa do Nordeste inclusive não sei se você concorda comigo eu acho muito injusto esse critério de classificação para a Copa do Nordeste pelo ranking Campinense campeão vice-campeão paraibana teria que disputar pelo menos um pré-nordestão obviamente que o Botafogo não tem nada a ver com isso é a regra se ele é o melhor ranqueado ele pode ser o décimo colocado no campeonato paraibana ele vai disputar o pré-nordestão se não for campeão eu acho um pouco injusto mas é injusto e quer dizer tira um pouco do estímulo também porque quando você disputava uma vaga sabendo que vice-campeão tem uma vaga na Copa do Nordeste isso dá uma uma motivação o vice-campeonato tem um outro peso também tudo bem ainda vai para a Copa do Brasil mas é um peso a mais para o vice-campeonato é e a gente só lembrando para o pessoal que está em casa que gosta das transmissões na TV Itararé que o basquete continua a todo vapor próximo dia 9 de janeiro teremos outra transmissão do basquete que vai dar essa continuidade e o basquete Brasil voltou o novo basquete Brasil voltou depois de muito estudo depois de muitos protocolos inclusive o próprio doutor Diego Gadelha outros médicos que fazem parte ali da comissão médica da equipe de basquete da Unifascismo fizeram parte da montagem desse protocolo para a volta do NBB e aí em bolhas Como a Chieta já comentou anteriormente Em sedes únicas a cada semana A cada duas semanas E o time da Unifascista encerrou o ano bem Encerrou o ano consolidado no G8 Que é uma competição dos oito melhores colocados Que vale vaga em campeonato sul-americano Super 8, exatamente Que comumente se chama de G8 Mas no basquete é o G8 Então a equipe da Unifascista terminou consolidada No G8 E com boas perspectivas para a sequência Na verdade o basquete da Unifascista Continua sendo um grande orgulho Para o esporte paraibano Você está na elite do basquete nacional Sempre competitivo Porque essa história eu acho Vejam, no Nordeste nós temos nessa elite O que é dois, né? O Unifascista e o Basquete Fortaleza O Fortaleza e o Basquete Cearense Pois é, dois Aí você tem a Unifascista ali Jogando em alto nível Eu acho que isso para nós aqui Para a nossa realidade É muita coisa É muita coisa, né? Isso a gente tem que valorizar Esse desempenho do basquete da Unifascista Que leva o esporte paraibano Não é só É o esporte nordestino Que está sendo levado ali Pela Unifascista em quadra Em alto nível Não é brincadeira A quantidade de De clubes De times de basquete De outras regiões Das regiões Sudeste e Sul Com investimento altíssimo Isso Times com a camisa tradicional Pesada O próprio Vasco Que era do NBB Já não tem condição De participar hoje em dia Pois é, e a gente está falando De uma competição Que Nesse período agora De final de ano Disputada em Boilhas Como a gente já falou aqui E que a Unifascista Não está jogando No seu espaço Não está jogando Em cabina grande Está jogando só fora Então tudo isso A gente tem que contar E valorizar O desempenho Do basquete da Unifascista E mesmo jogando fora Tem dois momentos Que eu gostaria De destacar Que foi vencer O Corinthians lá Sim E principalmente O Franca O Franca É uma potência Sul-americana Tem 11 títulos brasileiros Tem 11 títulos A nível sul-americano Então é uma referência A Unifascista Foi e ganhou Lá em São Paulo É como se compara Eu estava conversando Com alguns amigos É como se fosse Um Brasil e Argentina Disputado no La Bomboneira E o Brasil fosse lá E ganhasse Então é uma coisa Que fica para a história Realmente Essa vitória Contra a Franca Ela é tão marcante Quanto a final Da Liga Ouro Você venceu O São Paulo Lá dentro Do ginásio do Morumbi Sem dúvida Histórico A vitória é histórica Pessoal Felizmente Primeiro Itarara Esportes Do ano Chegando ao fim A gente agradece De mais Esse bate-papo De vocês Esperar que 2021 Seja um ano Que as coisas Possam voltar Ao normal E seja um ano Que o esporte Tenha sucesso Para a gente Pois é Exatamente Só lembrando Que o esporte em janeiro Vai estar dentro Do Itarara Notícias Exatamente Você que está em casa Lembrando que A partir da próxima Segunda-feira E durante todo O mês de janeiro As informações do esporte Você terá dentro Do Itarara Notícias Acompanhe aí Nossa programação Nas redes sociais Seja no Facebook No Instagram Você terá todo O nosso material Beleza? E a gente volta Na próxima Segunda-feira Dentro do Itarara Notícias Um ótimo final de semana Para todo mundo Boa noite Do Itarara Notícias